É o WL, tá, beijo? Gordão, trem bala, então bota tudo dentro Eu de quatro na tua cama Teu piro vai me fudendo É o GTCD, tá? Tem que respeitar DJ Gordão, então bota tudo dentro Gordão, trem bala, então bota tudo dentro Eu de quatro na tua cama Teu piro vai me fudendo GDCD, pô, trem, pão Sai molhar, sai molhar Sai molhar, sai molhar Sai molhar, sai molhar É o WL, tá, beijo? Gordão trem bala, então bota tudo dentro Eu de quatro na tua cama, teu piro vai me fudendo DJ Gordão, então bota tudo dentro Gordão trem bala, então bota tudo dentro Eu de quatro na tua cama, teu piro vai me fudendo Seja bem, seja bem, seja bem E o L tá B, toma Posso te porrar, posso, posso te porrar Posso te porrar, posso, posso te porrar É o que tem CD, tá? Tem que respeitar Posso te porrar, posso, posso te porrar Empurra, vai, me bota sua camiola e chama de puta Vai, vai, chefe, me bota a telha da perra GD, CD, 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 CD Cd, 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 C Bocha, bocha, eu te ponha Empurra vai, me bota sua camiola E chama de puta, vai, vai Chefe, me bota filha da põe Vai ter ali, tô vendo Me bota filha da põe Vai ser de neta Vai me bota filha da põe Vai ter ali, tô vendo Me bota filha da põe Vai ser de neta Vai me bota filha da põe É o WLTAP, toma Só pra aliviar o estresse, ela gosta que bota nela O VN não perdoa e vai revertar com ela É o GTCD, tá? Tenho que respeitar O VN hoje te pega e vai te deixar apaixonada Vai, toma leitada, leitada Toma leitada, safada Toma leitada, leitada Toma leitada na cara, safada GTCD, CTCD, CTCD Toma leitada, leitada Toma leitada na cara, safada Só pra aliviar o estresse, ela gosta que bota nela O VN não perdoa e vai revertar com ela Nóvia fica de quatro, ela fica preparada O VN hoje te pega e vai te deixar apaixonada Vai, toma leitada, leitada Toma leitada, safada Toma leitada, leitada Toma leitada na cara, safada Toma leitada, leitada Toma leitada, caralho Toma leitada, leitada Toma leitada na cara, safada Só pra aliviar o estresse, ela gosta que bota nela O VN não perdoa e vai revertar com ela Nóvia fica de quatro, ela fica preparada O VN hoje te pega e vai te deixar apaixonada Toma leitada, vai Toma leitada, leitada Toma leitada, safada Toma leitada, leitada Toma leitada na cara, safada É o WLTAP, toma Acostumada com os playboy Peixinha no apartamento Brota na marcona É diferente o tratamento Brota na favela É diferente o tratamento GDC10 GDC10 Vai fuder no chão Toma no sofá Vai fuder no chão Toma bola dentro Toma bola dentro Tô acostumada com os playboy Fechinha no apartamento Brota na Marcona, é diferente o tratamento Brota na favela, é diferente o tratamento Coxa no chão, tá lá pra mim Vai fudendo o chão, tomando só bola Toma bola dentro, toma bola dentro Toma bola dentro, toma bola dentro É o WLTAP, toma Amor, quero te dar Ei amor, eu digo que você diz, tá? Tenho que explicar Quero te quero te quero te dar Da-Da-Da-Da-Da-Da-Da-Da-Da-Da-Da-Da-Da-Da-Da... Toma bola dentro, toma bola dentro Toma piroca da Ateu Toma piroca da Ateu Tô à frente, tu toma de lata, tu toma threshold com a partner cial prota malbrota 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 e otoro com ás de lovinhos na panela perto desse E W L TAP Toma AMOR Quero te dar Quero te dar Quero te ... Quem kritia Quero te da ναamer Chero te dar Dada da dadada Quero te robi Quero te dar Qatea Com frente tu toma, de lado tu toma, de lado tu toma, de lado tu toma, piroca da mim Tô mal, botada no pelo, cunhó de novinha safada, tô perto de ação Ela não pode que eu não goleva, soltando grosso, eu não me lembro de pressão Tô mal, botada no pelo, cunhó de novinha safada, tô perto de ação Tô mal, botada no pelo, cunhó de novinha safada, tô perto de ação Hoje tu toma na chapa, de lado tu toma, 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 de Tu vai tomar na xota, vai tomar na xota Sua índia safadinha senta, senta na piroca É o WLTB, toma Tu sabia eu vou chamar, essa mina pra fuder DJ Gal me vai chamar, essa mina pra fuder Enquanto a noite descer, só vai quando amanhecer Hoje tu toma na xota, até tua xota Hoje tu vai tomar na xota, até tua xota Hoje tu toma na xota, até tua xota Hoje tu vai tomar na xota, até tua xota Enquanto a noite descer, só vai quando amanhecer Hoje tu toma na xota, até tua xota Tu vai tomar na xota, tu vai tomar na xota India safadinha, senta na piroca Tu vai tomar na chota India safadinha, senta na piroca Tu vai tomar na chota Vai tomar na chota Sua india safadinha, senta na piroca Amém.